Salve, salve galera do TJ São Paulo, o pessoal que está acompanhando essa live de outros concursos, você que está aí estudando firme e forte nessa maratona, semana pesada, deixa eu subir um pouquinho a câmera aqui, semana pesada, semana de resolução de questão e assim que a gente gosta, só quando você resolve questão de fato, você tem ali uma noção de como estão os seus estudos, o que você precisa melhorar, qual é a sua matéria, um termômetro mesmo, como nós temos aqui o nosso treinador para concursos. E para quem não sabe ainda, vou deixar aqui, esse é o meu Instagram, Pedro Andrade LR, Pedro Andrade LR, se você tiver qualquer dúvida, metodologia de estudo, enfim, o que você precisar, você vai me mandar uma mensagem e no menor tempo possível eu entre em contato e aí a gente vai solucionando ponto a ponto das questões. Hoje a live é uma live mais curta, uma live de 30 minutos, motivo pelo qual eu vou direto ao ponto, hein galera? Eu vou direto ao ponto resolução de questão voltada ao TJ São Paulo. Bora lá, primeira questão, e aqui eu vou colocar, encaixar na tela cheia, porque fica melhor para nós visualizarmos. Escrevente São Paulo, e a proposição da banca é a seguinte, meu time, é correto afirmar que a conduta de omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou nele fazer inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa do que deveria estar escrito, com o fim de prejudicar terceiro, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, configura o crime de letra A, falsidade ideológica, letra B, falsificação de documento particular, letra C, falsificação de papéis públicos, letra D, falsificação de documento público ou a letra E, falso reconhecimento de firma ou letra. Então aqui é a pegada da VUNESP, né? É a pegada da VUNESP, eles têm mudado um pouco, eles têm oscilado, trazendo algumas questões com o caso, mas por vezes ele perde a literalidade do texto legal. E aqui, a letra da lei trouxe a descrição de um tipo penal, aliás, é Ctrl C, Ctrl V do código penal, e nós tínhamos que saber qual o crime aqui tratado, galera, qual o crime aqui tratado. Você percebe que aqui, no exemplo que nós temos, o documento público, ele foi alterado, materialmente alterado? Criou-se, falsificou, produziu-se um documento? Negativo, né? O que nós temos aqui é a omissão, é a omissão, é a inserção, declaração falsa em documento público ou particular, e ela vai prejudicar terceiro, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. E aqui o mais legal, essa questão, sempre que você for pensar, vai ser falsidade ideológica. Deixa eu só ver a estatística aqui, pra ver quanto que a galera fez bem, ó. 81,23% acertaram essa questão. 18,77% erraram. Mas qual que é o bizu que eu quero trazer aqui? Qual que é o, como que eu posso dizer? A grande diferença, o que eu queria trazer pra vocês de sacada. E eu já vou colocar aqui, ó, questão 1. A redação da letra da lei é a que tá lá, ó. Ó, omitir em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Com o fim de prejudicar terceiro, criar obrigação, ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. E sem mais B, ó, eu queria que você guardasse essa dica de olho, eu vou até aumentar aqui, ó, vou colocar em tamanho 48. Vou descer aqui, ó. No crime de falsidade ideológica, galera, o documento é materialmente verdadeiro, sendo apenas o conteúdo falso, tá? Sendo apenas falso o conteúdo, beleza? Boa, bom demais essa questão? Dá pra avançar pra próxima? Aí sim, hein? Bora lá, então. Bora pra mais uma. Eu vou tentar resolver com vocês aqui, hoje, 30 minutos, mais 5 questões, mais ou menos, sem pressa. Nós vamos fazendo com vagar, com muita calma, as questões. Bora pra próxima. Vamos lá. Questão de 2023 também. Tendo em conta os crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta. E aqui ele vai trazer 5 proposições que vocês vão perceber que é outra pegada da VUNESP. Uma, são como se você tivesse 5 perguntas diferentes. Elas não se anulam, porque cada uma vai tratar de um crime específico. Quer ver? Bora lá. Na letra A, ele vai trazer o seguinte. O crime de abandono de função somente se caracteriza se ocorrer prejuízo público, tratando-se de crime material. Na letra B, ele já vai falar de corrupção passiva, na C, de prevaricação, na D, de advocacia administrativa e na E, peculato. Então, vamos por partes. O crime de abandono de função somente se caracteriza se ocorrer prejuízo, tratando-se de crime material. imagina você lá, imagina você lá, servidor público já, escrevente. E aí você abandona o cargo público. Abandona. Fora dos casos permitidos em lei. Aí depois você volta com a cara lavada. E aí você... O pessoal diz, olha, vai ter procedimento administrativo disciplinar, vou denunciar você ao Ministério Público e você se defende e diz, olha, pera lá, eu me ausentei, mas de uma simples análise das minhas atribuições, não teve prejuízo para a administração pública. Não teve prejuízo por conta do meu abandono. Até reconheço o abandono, mas ele não teve prejuízo, não teve prejuízo. Então dá para dizer que a assertiva A está correta? O crime de abandono de função somente se caracteriza se ocorrer prejuízo público? Galera, negativo. A administração pública, quando você toma posse do cargo público, você tem uma confiança do Estado. O Estado deposita em você uma confiança. Então se você abandonar, você já coloca em risco a administração pública como um todo. Então essa resposta, ela está equivocada. Aliás, deixa eu trazer para vocês aqui um slidezinho da questão 2. Olha que legal. Está errado essa assertiva. Por quê? Olha o artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos de lei. Eu tenho uma pena, um preceito secundário, de uma detenção de 15 dias ao mês ou multa. Agora, se o fato resulta prejuízo, eu tenho abandono de função qualificado. Então olha que bacana. Não precisa de prejuízo. Não precisa gerar prejuízo. É crime informal. Independe de resultado. Agora, se houver resultado, você vai ter uma pena maior, uma pena qualificada lá do parágrafo 1º do artigo 323 do Código Penal. Então a primeira assertiva, vamos transitar aqui, está equivocada. O crime de corrupção passiva é formal, consumando-se ainda que o funcionário público não receba vantagem. Opa! Essa aqui, essa aqui a gente vai deixar em aberto. Vamos ver. Essa aqui está boa, essa questão. Vamos ver a C. Para caracterização de prevaricação, é necessário que o funcionário público retarde ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outro. Ai, meu Deus, essa aqui é B.O. Essa aqui é B.O. Aliás, essa aqui é bem B.O. E aliás, é tão B.O. que eu vou colocar para vocês aqui. Muito cuidado. Atenção. Aviso importante. Aviso importante. Por que, Pedrão, aviso importante? Olha só, galera. Muito cuidado, tá? Nós não podemos, nós não podemos confundir a corrupção passiva privilegiada com a prevaricação. A prevaricação que muitos de nós temos aí no dia a dia, ah, tá prevaricando, tá prevaricando. E às vezes a gente joga essas expressões e nós nem sabemos a origem delas ou o que significa. E o artigo 319 do Código Penal, ele é claro ao dizer que o agente público que retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ele o fará para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Interesse ou sentimento pessoal. e este é a prevaricação. O sentimento está dentro do funcionário público. Na corrupção passiva privilegiada do 317 parágrafo segundo, o agente, o funcionário público, ele vai praticar os dois mesmos verbos. Ele vai praticar ou retardar ato de ofício, mas agora ele não faz por sentimento pessoal. Ele o faz por pedido ou influência de outra, ele está cedendo a pedir, ô Pedrão, por favor, cara, quebra essa para mim, passa o meu processo na frente, faz tal coisa, expede tal guia, pauta o processo logo, coloca ele para julgamento. Isso é sentimento. Agora, se eu olho o processo e fico, caramba, esse aqui é meu amigo, vou passar na frente, meu melhor amigo, vou passar na frente. Olha, o sentimento partiu de mim, eu não cedia a pedido de outra. Aliás, eu trouxe até um quadro comparativo aqui, lembre, se o agente o faz com a intenção de satisfazer interesse próprio ou até mesmo modos, sentimentos pessoais, não é influência pedido, pois se trata de corrupção passiva. E aqui ficou bem claro, né galera, a corrupção passiva privilegiada, eu vou ceder a pedido de outrem. Na prevaricação, o sentimento é meu, meu, beleza? Até aqui tranques, até aqui tranques, vamos avançar. Deixa eu transitar aqui. Letra D. O crime de advocacia administrativa se consuma quando o advogado privado para defender interesse do cliente junto à administração pública oferece vantagem a funcionário público para influenciar na prática de ato. Não, né galera? Aqui, advogado privado outra vez equivocada a questão e como nas outras vezes eu trago para a gente aqui uma nota explicativa. Cadê aqui? Aqui, ó. o crime de advocacia administrativa ele é patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante administração pública valendo-se da qualidade de funcionário público. Então, no crime de advocacia administrativa eu sou funcionário público e eu vou patrocinar diretamente eu mesmo ou vou pedir para outra pessoa engerenciar e ir atrás de interesse privado perante administração pública e mais uma vez eu faço na qualidade de funcionário público é crime próprio eu preciso ter a qualidade de funcionário público na questão diz que é advogado particular aí advogado particular negativo negativo vamos lá última o crime de peculato é praticado por funcionário público exigindo que o bem ou o valor apropriado seja público e aí galera quer dizer então que no crime do peculato que eu tenho lá à disposição a partir do 312 para ser peculato furto peculato desvio peculato apropriação peculato mediante erro de outrem eu preciso que este bem tenha natureza pública sim ou não o que que vocês acham aí claro prestem atenção imagina só na delegacia de polícia os bens que estão lá a maioria é bem público que são apreendidos nas operações as res furtivas não a maioria é bem particular quer dizer então que se esse bem particular chega lá o seu celular chegou lá na administração na delegacia de polícia está lá auto de exibição e apreensão está lá aguardando ver se vem o legítimo proprietário resgatá-lo com auto de entrega se algum funcionário público pega esse celular furta esse celular pratica o peculato furto ah não Pedro o bem é particular então não porque precisa ser bem público negativo negativo em verdade você precisa ser funcionário público para praticar o crime de peculato mas o objeto material do peculato pode ser tanto bem particular quanto bem público esse bem vai estar confiado a administração pública ah Pedro eu entendi agora eu entendi então a letra B realmente era que estava mais certa o crime de corrupção passiva é formal independe do resultado consumando-se ainda que o funcionário não receba vantagem vamos ver estatística boa também 73,68 acertaram 26,32 erraram próxima questão vamos ler junto Tiff funcionário do órgão funcionário do órgão privado responsável pela realização de concurso público chateado por não ter por não lhe ter sido conferido o direito a férias no período almejado objetivando denegrir a imagem da instituição fez cópia de uma das versões da prova sigilosa já que ainda não aplicada e a divulgou na internet tício não oferiu qualquer vantagem com a divulgação tendo por móvel tendo por motivo apenas abalar a imagem da instituição em que trabalhava no entanto em razão da divulgação o concurso foi adiado e toda a prova refeita e aí a banca pergunta sobre a hipótese do caso narrado é correto dizer olha o que o tício fez galera o tício chateado o tício pistola porque não foi lhe concedido férias no período que ele queria qual foi a brilhante ideia que ele teve ele falou assim vou pegar essa prova de concurso desse certame e eu vou divulgar eu não tive nenhuma vantagem o concurso ainda não havia sido aplicado mas olha o B.O. que deu vazou não vazou todas as provas toda prova todo concurso teve que ser refeito a prova foi adiada pra vocês que são do mundo do concurso sabe olha aí os concurseiros perdendo passagem aérea hotel uma loucura pessoas que já tinham deixado ali um calendário organizado essa conduta do do tício que foi pesadona configura tício em tese praticou o crime de impedimento perturbação ou fraude a concorrência não né galera tício em tese praticou o crime de violação de sigilo funcional não ele é funcionário de órgão privado né letra C a conduta de tício é atípica pois inexistiu vantagem com a violação do sigilo da prova elemento comum aos crimes de fraude em certame de interesse público violação de sigilo funcional impedimento perturbação ou fraude de concorrência também não letra D o tício em tese praticou o crime de fraudes em certames públicos letra E a conduta de tício é atípica já que ele não é funcionário público condição necessária do agente nos crimes de fraude em certame de interesse público violação de sigilo funcional impedimento ou perturbação e aí galera e aí meu time o que que vocês respondem é isso aí tinha tirado aqui claro olha aqui tício em tese praticou o crime de fraude em certame de interesse público e aqui vale a pena a gente registrar vale a pena a gente registrar cadê aqui deixa eu colocar pra gente o crime do artigo 311 voltou a aumentar aqui opa aumentei demais fiquei empolgado fiquei empolgado empolgado ao vivo é assim quem sabe faz ao vivo fraudes em certame de interesse público utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outra ou de comprometer a credibilidade do certame conteúdo sigiloso de e aí vem as hipóteses no caso narrado no caso narrado qual que era a intenção do Tício qual que era a intenção do Tício ele queria abalar a imagem da instituição não só queria como conseguiu né então ele vai sim responder em tese pelo crime de fraudes em certames públicos deixa eu ver estatística dessa deixa eu ver estatística dessa boa também 77,11% das pessoas acertaram essa aqui Mévio vamos pra próxima próxima pra dar tempo Mévio essa aqui tá resolvi certo nem resolvi ainda mas vamos lá Mévio aprovado em processo seletivo para trabalhar como operador de trator a fim de cumprir exigência da empresa contratante apresenta atestado médico por ele adquirido em que consta a falsa informação de não uso de medicação controlada de uso contínuo a respeito da conduta de Mévio é correto em tese dizer que ele caracteriza o crime de letra A certidão ou atestado ideologicamente falso B falsidade material de atestado ou certidão C A uso de documento falso D falsidade de atestado médico e falsidade ideológica galera o Mévio ele fez constar alguma informação ele ele alterou no todo em parte o documento o que que ele fez galera ele é médico e foi ele que laudou que prescreveu que fez o laudo médico o atestado médico o que que o Mévio fez ele simplesmente usou o atestado falso o atestado médico falso então eu estou dentro das hipóteses de uso de documento falso e aqui deixa eu ver se alguém errou provavelmente se alguém errou pensou em falsidade de atestado médico olha dividiu pesado a maioria que errou dividiu bastante as questões mas a maioria foi por é isso mesmo falsidade de atestado médico mas cuidado ele não é o médico não foi ele que é crime de mão própria crime próprio ele tem que ser o médico ali a prescrever a informação falsa ele simplesmente utilizou este este material beleza este documento falso próxima para dar tempo aqui com o intuito de proteger seu filho João comparece perante a autoridade policial e falsamente diz ter praticado o crime que em verdade fora praticado por seu filho João olha só então com o intuito de proteger o filho o João vai lá na delegacia e diz ó não foi meu filho que cometeu o crime não fui eu fui eu que cometi o crime nesse caso a conduta do pai do João ela corresponde a qual crime comunicação falsa de crime falso testemunho falso testemunho mas não será punido por expressa disposição legal crime de falso testemunho letra D não comete crime algum pois não está escrito expressamente o crime no código penal ou E autoacusação falsa cuidado tá ele o João foi lá na delegacia comunicar crime não aliás eu vou trazer um quadro comparativo negativo ele não foi a delegacia comunicar crime que não existia ó galera corre lá corre ali ó na esquina porque estão roubando alguma coisa e sai todo o aparato da polícia civil e vai lá e aquele fato não existia o crime de falso testemunho também não porque ele não estava na qualidade de testemunha dentro de uma de uma ação penal não muitos pode ser que alguns ficaram em dúvida porque tinha duas duas de falso testemunho né aqui tem a pegadinha então tá pegadinha se ele vai ser punido ou não mas em verdade a resposta é autoacusação falsa porque vocês não percebem que o João vai até a autoridade policial e ele diz olha o crime quem praticou fui eu o crime quem praticou fui eu não foi o meu filho boa essa aqui teve um índice alto de acerto né e aqui ó deixa eu ver se eu coloco pra gente um quadro comparativo que eu gosto bastante que eu gosto bastante aqui deixa eu transitar aqui olha aqui autoacusação falsa então o crime é acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem show pedrão o que você disse que ia separar pra gente aí de bom aqui ó vou até aumentar aqui já que eu não vou colocar o meu vídeo porque eu acho que é importante vocês verem aqui e eu vou aumentar aqui pro 18 boa a denunciação caluniosa você dá causa dar causa instauração de inquérito de procedimento investigatório criminal de processo judicial de processo administrativo disciplinar de inquérito civil ou de ação de improbidade então vira aquela aquela notícia falsa ela deixa de ser uma mera comunicação ela deixa de ser uma autoacusação falsa pelo contrário ou então a própria calúnia que é crime contra a honra aqui a sua denunciação caluniosa ela deu margem à instauração de um inquérito policial de um inquérito civil de uma ação penal e última análise olha o quão mais grave é essa conduta o quão mais grave é essa conduta a comunicação falsa de crime do outro lado você vai provocar a ação da autoridade comunicando ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado então você sabe que não tem crime e você vai lá e faz com que a autoridade policial ela tenha alguma movimentação e no crime de autoacusação falsa você vai até a autoridade policial e diz olha quem praticou este crime fui eu não foi quem vocês estão pensando vocês acham que isso é pouco ou muito frequente infelizmente gente lá no tribunal a gente pega bastante disso tá bastante é pai é avô às vezes o avô fala assim ah já estou no final da minha vida então eu não quero que meu neto se prejudique porque ele tem o futuro foi uma besteira que ele fez e aí às vezes o avô vem e diz olha aquela droga é minha aquela arma é minha e essa conduta configura crime galera acusar-se perante autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem beleza cuidado porque pode ser por crime inexistente ou praticado por outrem pode ter pegadinha aí também beleza 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 bora para mais uma deixa eu transitar aqui show bora o peculato culposo é fato atípico pois não está expressamente previsto no código penal terá ilicitude excluída se o agente reparar o dano a qualquer tempo c tem a punibilidade extinta se o agente repara o dano antes da sentença irrecorrível d é punido com detenção de 2 a 12 anos e multa e é punido com a mesma pena do peculato doloso gente figura culposa as penas são bem brandas né então não a pegada aqui é saber se pode reparar o dano a qualquer tempo ou se vai ser até a sentença penal é irrecorrível então olha só primeiro que a reparação de dano não exclui a ilicitude a conduta deixa continua sendo lista vai gerar uma causa de exclusão da punibilidade eu deixo de punir mas a conduta era típica ilícita beleza e aqui tem um bizu bem grande cadê aqui deixa eu jogar aqui no desktop para a gente colocar a nossa última ah eu coloquei só a dica então eu vou aqui mesmo olha só galera no no crime de peculato culposo se o agente repara o dano antes da sentença ele vai não vai se ver penalizado haverá uma extinção da punibilidade a luz lá do 107 do código penal então se ele repara o dano antes da sentença irrecorrível exclui a punibilidade a punibilidade fica extinta e a última dica é apenas o crime de peculato possui a modalidade culposa lógico do rol dos crimes praticados por funcionários públicos contra administração geral beleza eu vou deixar aqui mais uma vez o meu instagram que é o mecanismo mais rápido para vocês entrarem em contato comigo então se ficou alguma dúvida da aula de hoje da aula passada ou da aula futura você vai me mandar a mensagem e no menor tempo possível nós vamos bater um papo beleza meu time um forte abraço nos vemos no próximo encontro obrigado pela participação de hoje viu